Boa noite, estamos no ar! E olha quem está no ar! Rocky! Ei, Rocky! Vem cá, Rocky! Quero te dar um presente! Vem cá! Vem cá, Rocky! Quero te dar um presente! Essa aqui é pra você, Rocky! Obrigado! Tá bom? Eu quero agradecer esse auditório Primeiro o carinho que esse meu amigo Tem por todas vocês Se temos o melhor auditório do Brasil É porque temos um apresentador Que sabe tratar E ver o valor que o nosso auditório tem Que é o melhor do Brasil Valeu, Rocky! Valeu! Valeu, Rocky! Bonitas palavras! Começamos aí a quarta-feira Com belíssimas palavras do Rocky E tudo ficou muito mais lindo O discurso ficou muito mais legal Com você segurando a G do Roger Foi perfeito! Tchau! Olha, um levantamento mostrou Que o tráfico e uso de drogas Nas Forças Armadas Brasileiras Subiram mais de 300% Em 12 anos Eu sabia que na aeronáutica tinha aviãozinho Eu não sabia que era desse tipo Tô sabendo agora Olha Eu falei aviãozinho, não Porta-aviões Ou Vocês viram a nova moda? Postar fotos Como eu posso dizer? O pessoal agora vai tirar selfie E na selfie Eles Fazem questão De É uma mania Eu preciso ter um pouco de cuidado Porque tem família assistindo O pessoal vai tirar selfie Em frente de paisagens E E E E eles fazem questão Que o órgão saco Apareça na foto Ó Ó Olha a nova moda aqui O cara vai Não! Tira isso daí! O cara tira a foto de paisagem Com o órgão saco ali Em primeiro plano Primeiro O primeiro cara que fez isso Tá de parabéns É uma puta sacada Isso eu não vou Mas agora virou moda Já tá ficando escroto Tá legal? Olha Tem mais uma aqui Não, mas aí eu concordo Porque eu sempre achei Foto de viagem um saco Trocadilho Não, não Sem aplaudir Não, não Eu tô brincando Eu tô brincando Mas eu acho isso uma falta de respeito Porque a mãe natureza vai lá Faz a paisagem O cara estraga Com o órgão Com o órgão escrotal Ah não Não, eu acho horrível Tem que ter respeito O cara vai lá Às vezes é foto de família Que o cara vai lá Não, tira isso Não, para Para com isso agora Porra, tenha um pouco de respeito Por favor, Murilo Tava fazendo de boa aí Tava fazendo de boa Dá o fora daqui Tá legal Pra eu te entrar na moda Vamos entrar na moda aí Não, eu não quero entrar nessa moda Não Vamos entrar na moda aí, cara Olha